Vida além do planeta Terra Segundo o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, a idade aproximada do Universo é de 13,8 bilhões de anos. A área do Universo observável é de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Cada ano-luz é equivalente a 9,5 trilhões de quilômetros. Um dos objetos mais distantes observados pelo homem são os quasares, mas, para chegar lá, teríamos que sair da Terra e viajar cerca de 13 bilhões de anos-luz. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Imagina o limitado. O que haveria além? Isso confunde tua razão, bem o sei. Todavia, tua razão te diz que não pode ser de outra maneira. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podeis compreendê-lo. Se imaginarmos um limite para o espaço, por mais distante que o pensamento possa concebê-lo, a razão diz que, além deste limite, há alguma coisa e, assim, gradativamente, até o infinito. e, mesmo que esta alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim, seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. Nada está vazio. O que está vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Essas duas perguntas foram feitas por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Chico Xavier, médio de importância histórica para o Espiritismo, declarou ao vivo em Rede Nacional no programa Pinga Fogo, em 1971, que o solo lunar forneceria água e, possivelmente, usinas de alumínio e vidro para avançadas cidades de vidro da Lua. No site da NASA, vemos que, em 2009, os cientistas descobriram a água congelada nas crateras lunares e que a amostra trazidas pelas missões Apolo entre 1969 e 1972 mostram que o material colhido é rico em sílica, dióxido de titânio, óxido de alumínio, ferro, magnésio, cromo e sódio. Se não entrarmos numa guerra de extermínio, nos próximos 50 anos, então, nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então, diz o nosso Emmanuel que está presente que, quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel ou então os soberanos de Castela. Mas, nós hoje sabemos depois de cinco séculos quase, mais de quatro séculos, a importância do feito. Então, nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas com, talvez, com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente vamos dizer vai-se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre e provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia, então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus, o próprio Jesus a quem invenciamos, como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, portanto nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência. cerca de 400 anos antes de Cristo, o filósofo grego Metrodoro de Kios já afirmava que considerar a Terra como o único mundo habitado no espaço infinito é tão absurdo quanto afirmar que numa extensa planície só cresce uma espiga de trigo. O universo observável tem aproximadamente 200 bilhões de galáxias e somente na nossa galáxia o número de planetas pode passar de 100 bilhões. Será que estamos sozinhos no espaço-tempo? A vida começa no berço e termina no túmulo? Independente da diversidade de religiões e filosofias essas perguntas já têm respostas racionais. Allan Kardec duvidou pesquisou utilizou-se de metodologia apropriada e obteve respostas que a ciência atual começa a revelar. Estudar Allan Kardec nos ajuda a entender a razão da vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL